Aqui entre nós, como sempre, com João Petrosa Russo e Isabel Maranha Cardoso, não sei naqueles dias em que não podem vir os dois, para comentar as notícias que foram destaque ao longo da semana no Diárias Beiras, aqui entre nós, na Figueira TV. Comecemos então, bem-vindos, mais uma edição. Comecemos então, e como sempre, pela edição de terça-feira, que desta vez destaca aqui a célula dos caminhões entre a fábrica e o porto, através de uns giga caminhões. Quer começar, doutora Isabel Maranha Cardoso? Sim, eu acho que esta é uma notícia ótima, porque cada vez mais procuramos as vias verdes, não no sentido do pagamento de portagens, mas vias ecologicamente e ambientalmente sustentadas, e eu acho que esta preocupação por parte da Célvia é muito importante, não só também por parte, naturalmente, da redução dos custos, mas pela redução do desgaste das nossas vias de comunicação e do seu acesso ao porto. Cada vez mais estes pequenos circuitos são estudados de forma a serem feitos pela via, entre aspas, menos poluente e de menos desgaste, e de facto é uma notícia muitíssimo boa, e sobretudo porque como não há dinheiro para a conservação da rede viária, ajuda um bocadinho. E o ambiente agradece. Sim, o ambiente agradece. E nós temos que ver que esta estrada, a estrada desde a Leirosa até a Figueira da Foz, até o Porto da Figueira da Foz, é uma estrada com muitíssimo trânsito, e isto vai fazer com que passem a circular menos 4 mil camiões por ano naquela estrada, o que é positivo, porque torna o trânsito mais fluido. Obviamente que aqui há todo o interesse, não só na economia de custos, mas também em tornar o trânsito mais facilitado, o que é, sem dúvida, uma medida positiva. Só não percebo, é porque é que o transporte ferroviário não é mais implementado. Mas, enfim, isso fica para outras notícias. Vamos então passar para a edição de quarta-feira, dia 3 de dezembro. Estamos no último mês do ano, o Natal está à porta, o Ano Novo também. Quarta-feira, dia 3, São Silvestre, com 700 atletas inscritos. Isto a propósito do fim de ano e do Natal, a Corrida de São Silvestre, aqui na Figueira da Foz, a primeira. A primeira Corrida de São Silvestre, mas que é feita no dia 20, não é no dia 21, é no dia 20. Portanto, a Corrida de São Silvestre é feita no dia 20 de dezembro, é padrinhada por Obicuel, como nós já aqui referimos, mas no final do ano há uma prova noturna, um passeio através da Serra da Bodeagem, o que é uma inovação e que é extremamente positivo. O mês de dezembro na Figueira da Foz sempre foi um mês muito bom, quer para os restaurantes, quer para a ocularia, e quer para todos aqueles que nos querem visitar, porque, enfim, há férias escolares e há pessoas que podem usar alguns dias de férias e a Figueira é essa indivídua matéria possível. Vale a pena, mesmo em dezembro, vir à Figueira da Foz. Vai participar nesta corrida, doutor? Não, não consigo. Dez quilómetros, não consigo. Não, não é uma mais de mim, não é? Eu sei que há uma de cinco, mesmo assim, acho que não sou capaz. Não, queria salientar o empenho do meu colega, não de executivo, mas de Junta de Freguesia, do Pedro Daniel Santos, de facto, que é um corredor nato e que muito fez para conseguir concretizar, enfim, a possibilidade de realizar este evento na Figueira. e uma outra nota que eu queria dar é que aqui há uns tempos ouvi uma reportagem sobre uma corredora não profissional, que eu devia lembrar-me o nome, mas não me lembro, que é a hospedeira da TAP e que faz estes circuitos de grandes capitais, Maratona de Nova Iorque, etc., e ela dizia que a melhor forma de ver as cidades e de as apreciar é fazendo a corrida. Claro que estas são só 10 quilómetros, mas isto também, pelo traçado e pela paisagem de influência da Figueira, acho que é, de facto, uma corrida muito interessante. Claro que essa atleta não perspectiva chegar em primeiro lugar, se não teria de acelerar mais, não teria tanto tempo para contemplar as cidades, seguramente. Não, não, mas ela posiciona-se, aliás, foi ela que fez a Moralha da China, etc., ela posiciona-se sempre nos quatro primeiros lugares. A Moralha da China ganhou. Tem uma visão periférica muito apurada. Passamos, então, para a quinta-feira, dia 4. A Misericórdia inicia as comemorações dos 175 anos. Parece que foi ontem. Bem, eu acho que os figueirenses devem reconhecer o apreço pela Misericórdia da obra da Figueira pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo de todos estes anos. Obviamente que hoje a Misericórdia tem uma visibilidade muitíssimo grande, por força das circunstâncias, e até pela crise que estamos a viver e, por isso, merece, sem dúvida, o nosso reconhecimento. A recuperação relacionada com aquele edifício ali em Boargos vai ser uma realidade e já entregaram, já entregaram durante esta semana a Capela da Nossa Senhora dos Avegantes à Paróquia de Boargos. Fizeram a recuperação da paróquia e, por isso, está de parabéns. De notar que o Dr. Joaquim de Sousa diz que aquele ainda não se sabe qual vai ser o destino final daquele edifício, refere que pode ser para turismo social, nomeadamente acolher grupos de idosos, depois uma unidade de fisioterapia. Eu acho isto tudo muito bem porque a economia social é extremamente importante, desde que não faça concorrência desleal aos privados, porque aí acho que deve haver algum cuidado e algum bom senso. Mas a Misericórdia está de parabéns. Quando eu disse que parece que foi ótimo porque a Misericórdia continua jovem, ativa, não acusa o peso dele. Exatamente. Eu estava ouvindo o João Russo a dizer, apesar das circunstâncias, eu diria que a grande circunstância é, de facto, ter um professor como Joaquim Barros de Sousa, porque temos todos que reconhecer que é uma pessoa de uma enorme eficiência e eficácia na forma como conduz estas instituições, e como consegue levar a bom porto, e muitas vezes em tempo recorde, como foi o caso da Casa dos Pescadores de Boarcos, os projetos que o tenciona concretizar. Daí os parabéns. Além da importância histórica, naturalmente, que a Misericórdia tem na Figueira, e a obra da Figueira, que é de realçar, mas, de facto, estão-me de parabéns. Ora, se a Misericórdia tem 175 anos e não acusa a idade que tem, a Foz do Bom Digo, vamos agora sintonizarmos com a rádio, está a caminho dos 30, tem 29 anos, ainda se lembra, João Petroldor, se não me engano, foi um dos fundadores. Ou pelo menos um dos primeiros sócios da competência. Sim, lembro-me, e lembro-me muitíssimo bem, porque eu era a Presidente da Direção na altura em que ela foi encerrada, quando era a Rádio Pirata, a última direção pirata foi minha, e a primeira direção legal foi minha também, portanto, eu sei muito bem o que nós passámos naquele tempo. Mas eu gostava de hoje fazer aqui a referência, que a Rádio Foz do Bom Digo começou, como algumas pessoas sabem, em Boarcos, no posto de turismo, onde não havia as mínimas condições de trabalho. Mas pode dizer mesmo onde é que estava o transmissor, porque os nossos espectadores vão gostar na casa de banho e em cima de uma sanita. É verdade. Estava na casa de banho, lembro-me perfeitamente. Depois passou para a Rua Cândido dos Reis, num edifício que já não existe, onde está hoje o edifício de Portugal. Depois passou para o edifício Atlântico, onde já tínhamos instalações razoáveis. Depois passou para a Rua dos Bombeiros Voluntários, onde nós... Não tinha escola profissional e escola da TSP. Onde nós ainda trabalhámos. E agora está na zona do Caix, onde continua a exercer as suas funções. Eu gostava de, neste momento, chamar a atenção para um trabalho muito interessante do António Jorge Lé, que é uma pessoa conhecida, que na sua tese de mestrado na Faculdade de Letras, em 2012, apresentou um trabalho sobre o Rádio Colofós de Mondeiro. E eu socorri-me desse trabalho para me lembrar e deslembrar os nossos telespectadores de algumas pessoas que fizeram história nesta rádio. Nomeadamente, o Manoel Fred Aguiar de Carvalho, que era o presidente da Câmara na altura, o Manoel Pinto, o histórico que ainda vi, o José Erosso Francisco, o Mircilo Figueira, o José Segurado, que foi a primeira pessoa que disse a primeira frase na rádio, o Dr. Fernando Cardoso, o meu amigo aqui da Zavé, que, como é óbvio, foi das pessoas mais entusiastas, o Zé Leonardo, que é um homem extraordinário, que uma vez ele apareceu com uma mala, uma pequena mala, onde improvisou um transmissor, eu não sei, eu só sei que ele conseguia transmitir, porque naquela altura não havia telemóveis como hoje há, e o Zé Leonardo, essa em dia, e o Zé Leonardo, faziam-se diretos, faziam-se diretos, era verdadeiramente fantástico, e eu próprio, como já disse, Faltem, Faltam aqui, não, calma, isso já... Jorge Reis. Jorge Reis. Foi depois, depois ainda o Jorge Reis, e um rapaz que tinha uma voz extraordinária, eu julgo que ele hoje trabalha na Antena 1, que é o Carlos Dias, que fez, aprendeu, ao fim e ao cabo, a fazer rádio, aqui na Figueira da Foz, e o Antunes Correia, o Antunes Correia, um homem polémico, eu adorava conversar com ele, um homem muito polémico, muito interessante, e o Aníbal José de Matos, estas foram as pessoas que mais dinamizaram a rádio nos primeiros tempos, foi-se a dúvida muito agradável. De notar, que a Figueira da Foz, a rádio do Foz do Monte Diego, chegou a ser a presidente da Assembleia Geral do Instituto das Rádios Locais. Muito bem, doutora Isabel Maranha Cardoso, tem as mesmas memórias? Tenho as mesmas memórias, vos foi cá porque estava a minha filha mais velha, entre aspas, podia ser a menina, da rádio, porque nasceu com a rádio. Exatamente, mais de três semanas que a rádio que houve Foz do Monte Diego, e eu passava, o meu marido não me queria deixar em casa, porque eu podia ter que ir para a maternidade a qualquer momento, mas na maneira que eu passava horas dentro do carro, muito grave, ainda mesmo, de termo, para ver se conseguiam pôr as emissões no ar. Eu não sei que ficava sempre dentro de um carro estacionado a algures, é por isso que me lembro destes pequenos pormenores, e a rádio para mim é uma memória felizmente muito viva. Os primeiros estúdios é que não eram muito confortáveis para quem lá trabalhasse, trabalhava, porque quando quiseres ir à casa do ano não podes, porque está lá o emissor, não é? Exatamente. Vamos então mudar de conversa, dia de dia também, sábado, dia 6 de dezembro, o Diário das Beiras diz que a cidade está em festa durante quatro dias, referindo-se à passagem de ano. É tempo de festa? É, como eu disse há pouco, o mês de dezembro, na Figueira da Foz, é um excelente mês para quem nos quiser visitar. Eu chamo a atenção que na passagem de ano, o programa da televisão que a RTP vai transmitir vai ser feito aqui na Figueira da Foz, na Praça Ordesma Criado, a partir das 22 horas. Portanto, a Figueira vai estar em evidência em todo o país. E depois, até o dia 3, temos um festival enorme de festas com muitos artistas, nomeadamente o Emmanuel, e eu só queria aqui relembrar que as pessoas devem pôr na sua agenda que no dia 5 de janeiro devem ir assistir ao tradicional cortejo dos Reis Matos, que é sempre muito interessante e aquelas pessoas merecem o nosso apoio e merecem a nossa consideração e é uma tradição muito interessante. Lá estarei com uma escadinha e com uma lanterna, como é tradição, hoje em dia organizado pela 10 de Agosto, sempre foi para 10 de Agosto e pela Figueirense, mas hoje fazem organização em conjunto. O único destaque que eu faço desta notícia, para além do que o João Rousseau já disse e da importância para a cidade, perdão, é que este programa emitido, como nós sabemos, qualquer ação audiovisual a ser emitida numa noite daquelas da Figueira da Foz, em direto, é de facto um trunfo bolíssimo para a divulgação e para a promoção da Figueira e nesse aspecto estão de parabéns por este motivo. Então, passava que fosse acrescentar mais alguma coisa, vamos então passar para a segunda-feira, dia 8, painéis tolares, reduzem despesas do Caras Diretas. Mas já agora, peço desculpa, eu esqueci-me das minhas notinhas e queria dar só as duas notas, é por isso que eu estava a olhar para aqui. Queria saudar também aqui uma nota, que era saudar a Associação Industrial e Comercial da Figueira da Foz pelo empenho, embora criticada, mas nesta terra é habitual, critica-se sempre a Torquia Dere, pelo empenho que tem feito para a animação de Natal do pequeno comércio, do comércio tradicional. Eu queria, de facto, saudar a sua direção porque é muito importante que este tipo de animação seja feita para as pessoas, enfim, poderem ocorrer ao pequeno comércio com outra vontade e com outro alento e é um esforço muito grande que a CIF está a ter e a CIF não serve só para apoiar os comerciantes nas partes, digamos que, administrativas da medicina do trabalho e das outras ações, está a ter uma ação de rua muito importante. Passamos então para aneios solares, reduzem despesas do caras direitas, é uma das notícias da edição de segunda-feira, 8 de dezembro, do Diárias Beiras. Este anúncio foi feito durante a sessão mas é uma mulher dinâmica e que tem feito um bom trabalho nos caras direitas e agora, durante o aniversário, foi salientado que houve um associado que ofereceu os painéis folares que, obviamente, reduzem as despesas com a eletricidade que, infelizmente, em Portugal, tudo o que seja relacionado com a energia é muito mais caro do que nos outros países. Por isso, esperemos que caras direitas saia rapidamente de um período menos feliz da sua história e que rapidamente consiga acertar o rumo e prosseguir as suas atividades como a Lucinda Basilio de Santos. Então, diz que caras direitas voltem a direitar-se, é isso? É, eu estive lá por acaso, foi uma noite muitíssimo agradável. E fez-se um discurso parecido com aquele que fez há um ano? Não, não fiz, aliás, nem fiz nenhuma intervenção. O seu discurso de há um ano deu boas notícias, boas ou más, depende da perspetiva. deu a mensagem política que era preciso passar naquele momento, portanto, isso é verdade. Mas eu queria só dizer que há muitas, tem muitas dificuldades de caras direitas e para além de louvar este generosíssimo apto, este sócio, o engenheiro Hélio Cardoso, porque aquilo é um equipamento no valor de 12 mil euros, portanto, queria também dizer que, de facto, as pessoas habituaram-se a olhar ali para os caras é património da cidade, não há dúvida. Mas a direção queixa-se, para além das grandes dificuldades que têm e é uma direção muito virada ao feminino, porque a maior parte dos elementos da direção são mulheres, de facto, eu acho que só com a tenacidade delas e com o reinventar ocupação para aquela sala é que elas têm conseguido manter minimamente o Caras endireitado, mas queixam-se de facto que os sócios criticam uma grande falta de apoio e não vão. E uma última nota, dar os parabéns, porque as pessoas na Figueira provavelmente não sabem, mas eles neste momento têm umas classes de balé e de dança que fizeram um espetáculo maravilhoso. aliás, eu diria que foi o Caio de Boarcos. Então, é de forma espetacular que nós terminamos esta edição do Aqui Entre Nós, mas é claro que ainda temos de ouvir os assuntos que trazem para hoje. Qual é o seu assunto? Eu trazia aqui o meu amigo João Russo está-me aqui a ajudar com os meios, com as novas tecnologias, não é? Exatamente, porque... São as canetas ou são os apoiados? O Diário das Beiras de quarta-feira, a sexta-feira, salvo erro, trouxe um estudo da Season, que é uma empresa que faz os clippings de imprensa, eu pelo menos conheço-a enquanto tal, avaliando o impacto mediático da detenção de José Sócrates. E é, pelos bons e maus motivos, mas é absolutamente, deixei-me utilizar esta frase, brutal, o impacto, de facto, dos mídia e como, ao longo desta síntese de notícias da semana, falámos nos 25 anos da rádio... 29. Nos 29, agora disse que a idade da minha filha, agora já estou aqui a dizer as neiras, mas... A sua filha agradece. Exatamente, nos 29 anos da rádio e falando de comunicação social, de facto, é espantoso, não interessa o motivo, nem trago aqui sequer essa discussão, mas a emissão, a quantidade de notícias que foram feitas e o que dominou a imprensa e os mídia em geral este tipo de tensão de um ex-primeiro-ministro. Portanto, o impacto dos meios audiovisuais era uma coisa que eu queria destacar porque, de facto, o Diário Asbeiras fez uma publicação muito boa de toda, mediu em número de notícias de Facebook, em número de notícias em jornais nacionais e estrangeiros. Número de horas de cadeias de televisão em média ronda aos 50% durante aqueles 3 dias. Não quer dizer que isto também não dê um enjoo aos telespectadores, mas, de facto, o impacto dos mídias hoje é uma coisa que nos deve fazer refletir. Fica aqui o convite à reflexão de João Pedrosa Russo. Olha, eu trago aqui uma notícia que, no outro dia, uma pessoa da minha família, aliás, já idosa, chamou-me a atenção. João, vê lá os preços dos medicamentos cada vez sobem mais. Em março eu pagava 10 euros e pouco, agora pago 13 euros pelo mesmo medicamento e disse não pode ser aí qualquer coisa que não bate certo. E, muito embora não seja grande amigo deste governo, achei que ali havia algum exagero. Mas não, de facto, um medicamento que é muito utilizado para a atenção arterial, que é o Códio Ovan, passa a publicidade, custava em março, após a compartilhação do Estado, custava 2,46 euros e hoje, em outubro, foi a última fatura que ele tinha, custa 13,27 euros. E custa, de facto, eu fui confirmar o que se passa. Mas porquê que isto acontece? Porque desde 2007, com a alteração dos preços de referência dos medicamentos, o preço dos medicamentos, aqueles medicamentos que passaram a ser genéricos, passam a ter um valor incrivelmente baixo. Ou seja, este medicamento que hoje não é compartilhado, como há genéricos e há pelo menos 3 genéricos, um deles custa 0,61 euros, 0,61 euros, não paga a embalagem, faz, em princípio, a mesma coisa que aquele medicamento faz. O princípio ativo. Tem o mesmo princípio ativo. Ora, isto é extremamente interessante notar, mas é também para chamar a atenção das pessoas que nós em Portugal devemos, sem dúvida, consumir mais genéricos, porque Portugal é dos países em que os gastos com medicamentos nas despesas de saúde é maior e é dos países onde o Estado apoia menos a compartilha com a participação dos medicamentos. E estes dados são oficiais, são do Tribunal de Contas, foram revelados há muitos poucos dias e chamam a atenção exatamente para estas questões e para estas questões que eu aqui chamo a atenção. E é com esta questão que nos despedimos aqui entre nós as notícias que foram destacar ao longo da semana no Diário As Leiras, comentadas por Isabel Maranha Cardoso e João Pedro Rosa Russo aqui entre nós na Figueira TV.